O que foi o dele? Viu? Tiraram? Cês vão perder isso. Só a meta. Olha onde eu tô, parça. Eita! Eita, GG. Eu tava fazendo tudo tá? Vou abrir a perna agora. Eu tô nessa frente. Eu tô atrás, eu tô. Opa! Easy, então. Easy. Ai. Não, agora eu outjumpo Cara, pode falar, eu tenho muito estilo Nossa Voadora Ai, fiz direitinho É quase eu fazer isso, cara, como é que você não consegue? Ainda tô me perguntando Ai, tô na frente Não por muito tempo Não por muito tempo Ah, refletido Não deu em nada, todo mundo continua atrás, tá ligado? Não, tô desligado Você é um bosta, então Brigado, brigado Morro Oxi Pay to win É, jo, é Pay to win, certeza Veeem Nossa, manda o som do Peck Man, tá ligado? Não, não 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 Valeu, ai Guerra frio Fui eu? Não, não, não Sim, sim, sim Bom Bom A bomba vai explodir Ah, não, velho E quando a bomba explode, é mais rápido, viu? Ah, meu Deus GG Nossa, tem uma pessoa que tá lá no fundo Nossa, tem uma pessoa que tá lá no fundo Morro Não, massa E ai, José Porra Mano, é muito difícil Mano, é muito difícil Meu Deus, que difícil o quê? É difícil o quê? O cara, o cara O cara reclama de mim porque eu tô tão ruim, mas ele não consegue fazer a coisa mais fácil que ele É muito difícil Pra mim é difícil Nossa Não, não GG Oh, 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 oh Ai, que merda Que merda E atçu Risos Pai Dá muita��ida ficião com uma mapinha desse tamanho Quem fez deram Buster? Ah, Jie se ganhei Nossa que todo mundo fez isso. Tá ligado? A gente passou muito tempo lá Naquela fase, véi Naquela parte Eu acho que foi uns 2 minuto, viu? O negócio demorado de Caçar a Prava da Georgia Caçar a Prava da Georgia Ah não, você sabe que eu demoro pra subir ainda, me joga uma bomba. Foi aqui, olha lá. Easy, easy. Easy, easy. Easy, easy. Easy, easy, easy. Fica só. Vai e volta, não é mesmo? Nossa. Filha da puta. Valeu, falou. Valeu, falou o caralho. O mundo da volta, não é mesmo? Tá lá, easy, easy na outra parte. É que eu vou tentar sacanear alguém. Acabei me fudendo. Nossa. Ainda perdi. Ah não, fazer aquele negócio desse tamanzinho. Vai ser complicado, viu? Passou mal isso aí. Ahn. Filha da puta. Obrigado. De nada. Ah, meu Deus do céu. Começa aqui embaixo por quê, véi? Ah, não. Só foi rápido, meu. Uhul. Aí. Tô na frente de todo mundo. Eu que tô na frente de todo mundo. Eu tô na frente de todo mundo. Aí. Valeu, falou. Valeu, meu Deus do céu. Não tô querendo. Ai. Cara, eu vou perder. Não, não pega. Não, não tá com esse gordo, Pixel. Tá muito ruim desse gordo. Uhul. Olha, olha aqui. Ai. Ah, não. Perdeu. Não, mentira, Pixel. Thiago deixou. Valeu, cara. Vai só ir na perder, tá ligado? Ah, fiquei ansado de perder. Toma. Eita, amor. Que... Ah, não. Eu sou muito... Ai, quem é mesmo? Eu sou muito... Ai. Vai, Pixel. Corra. O mais rápido que puder. Vai, Pixel. Ai. Não. Não. Bomba, Pixel. Não, Pixel. Não, Pixel. Mano, o que é? Pica essa porra. Não. É pequenininho. Não. Melhor. Disputa. Ai, que merda. Ai. Esse mato é o meu gosto. Valeu, maquete. Ih. Pão. Que merda. Alguém ia morrendo aí, viu? E não era eu. Mano, olha aqui pra mim. Olha aqui. Tô vendo? Tô vendo. Caralho, não consigo baixar. Eu não consigo deitar. Tu tem que andar, né? Aqui, ó. Tu tem que correr. Mal estilo, eu. Mal estilo dessa bruxinha aqui. Ai, caralho. Filha da puta. Alguém. Ah, caralho. Ah, caralho. No, HUMA. Vamos lá. Non magnifique! Ah, ah! Oh! Uh-huh. Liv chemina. Vai no meubling padrinal Não! Não! Não, não, não. Miau. Aí! Ae! A gente não leva dano quando você... Aí! Pingo ele tá daí, véi! Pingo ele tá daí, véi! Vai sair agora! Tem esses bruto do véio! Aaaaaaai! Eu tava falando aqui! A mala tá me ligando! Não, não, não. Cagou agora! A mala! Lola, strike, sem strike. Strike não, porque você não pegou. É, e pra fazer strike, só pode fazer com o Lola. Ah, não, mano. Não, 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 nada! Oh, lele! Agora, mãe! Eita, porra! Porra! Todo mundo tá fora! Que bagulho, véi! Ah, não, mano! Nei! 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 Não, José! Que merda é isso? Não, José! Não, José! Que fofo! Que fofo! Ai, meu pulmão, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Agora! Ah, nossa! GG! Tira! Não, não! Não! Filho da porra, você quebrou o lugar rápido! Fui eu! Uau! Oxe! Rodrigo, coitado! Nossa! Vem! Tem que jogar a Mara ficar me ligando! Merda! Hahaha! É... Como que porra é isso não vai acabar, não? Você já tinha feito uma insanidade aí. Aê. Amei. Amei. Que demora. Tava com a bunda doendo já. Nossa. Que isso? Agora você vai dar title, mano. Errou os dois. Ah, é? Ai. Opa. Ai, meu Deus. Seu trouxa. Saduque, hein? Espera aí. Que eu vou fazer isso que eu sou danada aqui logo. Pra eu não perder logo. O que é isso? O que é isso? Que eu vou pra cima? Chega. Chega. Eita, caralho. Ah, velho. Meu gancho mostrou. Merda. Eita. O que é isso? Nossa. Não, este é fico aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Este é fico aqui? Tchau, mamãe.